E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, esse aqui é um vídeo meio diferente, tanto é que ele até está saindo em um horário diferente, geralmente o vídeo sai às 10h no canal, estou soltando esse às 8h para comentar um pouco sobre o que eu estou desenvolvendo para Android nesse momento. E para você que não sabe, cara, além de gostar pra caramba de tecnologia, de ter um canal aqui que fala de Android, de assuntos relacionados à área mobile, recentemente eu me formei perto dessa área, me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, a galera acompanhou um pouco da minha jornada aí no canal, e se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu fiz um vídeo no meu canal secundário, onde eu explico um pouco, melhorarei sobre o primeiro semestre, o que eu achei, e cara, foi uma experiência bem legal para mim, sou formado nessa área, hoje em dia eu gosto pra caramba de desenvolver aqui para Android, de mexer com a plataforma, e eu quero comentar o que eu estou fazendo nesse momento, como eu falei, é um vídeo meio diferente, mas ainda dentro do tema do canal, e eu quero experimentar esse formato para ver o que vocês acham. Antes mesmo de eu começar a faculdade, eu já mexia com programação, beleza, eu sou autodidata, cara, eu consigo pegar um assunto ali, beleza, eu vou entender, começar a pegar, entender e tal, estudar, e acaba saindo, e por isso eu já colocava alguns vídeos de programação aqui no canal antes mesmo de começar a faculdade. Tem alguns projetos que eu já falei publicamente aqui com vocês, dentre eles tem dois principais, que é a Amadeus, um projeto que tem uma playlist inteira de vídeos aí no canal, onde a gente desenvolveu aquela IA em Python, mano, foi uma experiência bem legal, depois eu comecei a migrar ela para o Android, e vocês acompanharam o processo, aí eu vou voltar com ela um dia sim, em breve eu espero estar nos meus planos ali, cara, para fazer alguma outra coisa ali, mas enfim. O outro projeto que eu também comecei a mexer aqui no canal foi principalmente o Bugtube, mano, que no caso seria o app do canal em si, e vocês acompanharem aí, eu mostrei o que eu estava fazendo, é um negócio que eu já venho estudando há alguns meses, e eu tenho gostado pra caramba de comentar com vocês. Embora eu não tenha tido aula especificamente de Android muito na faculdade, eu tive um semestre lá e tal, que a gente comentou um pouco, passou meio em cima, eu tive bastante aula de Java, que é a base para o desenvolvimento do Android, inclusive, caso você queira começar a programar pelo Android, tem um aplicativo Java NID, já fiz um vídeo sobre ele, tem um card aparecendo nesse momento, e você pode dar uma conferida se quiser ter uma base melhor. Se eu for ficar com dúvida, paradoxo, você usa o Java NID para poder programar para aplicativos Android? Na verdade, não tá, o Java NID ele é legal, ele é bom, porém ele tem as suas limitações, e eu programo pelo PC hoje em dia, utilizando o Android Studio no geral. É claro que eu preciso, por exemplo, mexer com alguma coisa em nuvem, aí eu vou lá, eu uso o VS Code, ou eu preciso de alguma coisa mais simples, às vezes eu só uso algum editor comum ali, um bloco de notas, só para poder fazer uma alteração do código, sabendo a lógica e sabendo como a linguagem funciona, você consegue programar, mano, ali no editor comum, é claro que para poder fazer rodar outros 500, mas o importante mesmo é você saber a lógica. E bom, vamos ao tema principal aí do vídeo, cara, o que eu estou fazendo para ver o que eu estou desenvolvendo. Eu estou mexendo em duas coisas principais, se não que a primeira, mano, é mais para teste, eu peguei aquele aplicativo do canal, e eu adicionei aqui uma aba, que na verdade são só algumas webviews, para poder listar aí as redes sociais mais fácil. Então eu vou entrar aqui, aí ele vai meio que abrir a página do Twitter, Então eu vou começar a listar aqui o meu perfil, com a tela em paz que fica bem melhor, meus posts e tal, compartilhando negócio de Fortnite ali, e compartilhando negócio do YouTube. Posso vir aqui para o Instagram também, que são páginas aí, inclusive o Instagram aqui eu nem estou usando, mas não sei como o Instagram, galera, pelo amor do cara, não sei como vocês conseguem. Então, eu também consegui pegar e colocar algum outro site, coloquei um site, uma página lá de Minecraft, lá do canal do meu irmão, que era nossa página antes, anteriormente. E enfim, cara, eu peguei e estou fazendo isso daqui, na verdade foi mais para teste, eu queria ver até onde dava para fazer com webview, um negócio ali que eu fiz na raça, que eu fiz um pouco mais trabalhado. E uma outra coisa, que é o projeto mais legal que eu estou mexendo atualmente, cara, envolve também o BugTube, mas eu estou utilizando o Dash Docs de base, mano. Como vocês podem ver, quando eu abrir aqui, ele já tem uma aba a mais, isso aí é caso você tenha acompanhado o outro projeto antes. E essa aqui é uma abinha de uma espécie de chat ou de fórum, que eu estava bastante interessado e eu comentei sobre ela lá no comecinho do projeto BugTube. E é bem legal, porque basicamente o que eu quero fazer é disponibilizar aí, para todo mundo que tiver o aplicativo do canal, ter a possibilidade de poder fazer login lá no app do canal, de preferência com a conta do Google, que todo mundo já tem, e aí ter acesso a uma abinha de posts igual essa daqui que eu vou ter. E vocês vão poder pegar e comentar, mano, meio que seria um chat exclusivo ali para o canal. Seria uma coisa bem interessante, eu tenho trabalhado aqui faz alguns dias, e eu acho que vai ser interessante adicionar isso lá, meio que seria uma comunidade fechada, não de só quem tiver o aplicativo do canal. E claro, eu que tiver esse aplicativo urgenciador aqui, vamos poder pegar e estar utilizando, achei uma coisa bem interessante. E como o objetivo é falar de desenvolvimento, muito disso do que eu faço, vou até entrar aqui para vocês darem uma olhada, é para poder ir testando o que eu sei e ir aperfeiçoando o meu conhecimento. Isso aqui mesmo, cara, eu fico estudando, sei lá, alguma parte do material design, ou, por exemplo, isso daqui ele tem que ficar hospedado em algum lugar. E para isso, eu utilizo o Firebase, o Firebase, cara, ele é um serviço de processamento em nuvem, isso daqui não é propaganda, tá? Não contém promoção para esse vídeo, mas ele basicamente faz o serviço de servidor, que daria um certo trabalho para poder configurar, e é muito mais fácil de acessar. Então daqui eu consigo pegar e montar sistemas de login com a ferramenta de autenticação, consigo deixar um banco de dados online lá para poder armazenar qualquer informação do usuário aí, ou alguma informação que eu preciso. No caso, eu estou utilizando o Firebase para poder hospedar os posts, os comentários e por aí vai. Consigo hospedar também serviços, funções, então eu consigo colocar código para poder rodar na nuvem, e tem uma série de funções bem legais que eu tenho estudado a ver com o Firebase. É outra coisa também, que a gente passou rápido na faculdade, e eu não vi muito a fundo, mas tendo uma noção, cara, do que que é, é bem interessante, eu cheguei a ver na época, agora eu estou estudando um pouco mais, mas, cara, é uma ferramenta muito legal, o Firebase tem me ajudado pra caramba, eu usei ele sim aí no projeto BugTube, e ele tem umas ferramentas gratuitas que dá para estudar bastante coisa. Então, pensa aí em alguma coisa que você queria fazer, mano, que você precisaria ter um servidor, sei lá, alguma coisa mais complicada. Provavelmente o Firebase pode te ajudar, inclusive o sistema de notificação que a gente está utilizando é baseado nele, e é uma coisa bastante interessante, uma coisa bem legal. Apesar de chat não ser uma coisa tão inovadora, como eu falei, muito disso é para testar o que eu sei, e eu penso, pô, será que eu consigo fazer tal coisa? E a gente começa a fazer, adicionar essa aba aqui de chat, então, né, meio que um fórum, e cada um desses aqui seria um post, eu tenho um post fixado, e aí eu vou testando, cara, beleza, será que eu conseguia pegar e criar um post, que eu posso vir aqui e comentar alguma coisa? Então, eu vou comentar, sei lá, paradoxo aí mesmo, né? E aí, eu vou vir aqui, vou enviar esse comentário, já era, o comentário vai ser adicionado ali, é claro que eu tenho que inverter aqui a ordem como eles ainda estão sendo adicionados, mas eu posso voltar aqui também, atualizar se mudou alguma coisa ou não. Eu ainda estou fazendo os testes, como vocês viram, vou clicar aqui em enviar, então eu vou criar um post novo que vai ser vídeo novo. Legal, vou enviar o vídeo novo aí, e eu vou vir aqui, vou fazer uma atualização, e olha só, já apareceu ali o vídeo novo, que foi adicionado às 10h37. Sendo sincero, eu penso, pô, será que eu consigo fazer tal coisa? Eu vou lá, coloco, começo a estudar, começo a dar uma pesquisada, e claro, fazer testes, e sempre a gente acaba conseguindo, é uma experiência bem interessante. O chat, como eu falei aqui, o fórum, ele ainda está em testes, eu estou terminando, ele ainda estou trabalhando, tanto é que eu nem coloquei a conta aqui de likes, deslike, comentário, ainda tenho que mexer um pouco melhor com isso, mas assim que ele estiver mais redondo, eu devo disponibilizar aí, junto do app do canal, que inclusive já está lá na Play Store, né? Eu já fiz um vídeo de como eu posto lá meus apps na Play Store, também vale a pena conferir, para vocês acabarem dando uma olhada e tal, e aí vocês vão experimentar. Algumas outras coisas ainda, eu estou trabalhando, mas eu não vou comentar aqui com vocês agora, mas eu quero voltar a mexer com a Amadeus, mexer um pouco melhor no sistema de inteligência artificial, que é um tema também que eu sou apaixonado para caramba, eu curto para caramba falar, e acabar mexendo com vocês, com relação a esse assunto aí, nas ferramentas que automatizam a nossa vida, que deixam ela mais fácil, e cara, comenta aí embaixo, se você quisesse construir algum app, algum aplicativo, qual seria a ideia que você teria, eu sei que tem muita gente aqui no canal, que é interessada nesse assunto, e, mano, vale a pena dar uma conferida aí, nas playlists que tem no canal, tanto de lógica de programação, quanto de outros aplicativos, talvez eu deixe alguns canais aí também, que estão falando de programação atualmente, que estão hypando, o que é algo muito legal, eu vou até citar alguns aqui, cara, se quiser uma pesquisada, o Felipe Deschamps, mano, cara, o cara manja muito, programador BR, que também está no Canadá, então vale a pena dar uma conferida, ele fala muito ali de empreendedorismo e tal, de programação também, vale a pena acompanhar o canal dele, tem o canal aí do Código Fonte, TV, mano, que, cara, é, mano, muito bom também, e é bem legal ver que o tipo de conteúdo, a ver com programação, está ganhando um espaço aqui no YouTube, eu queria falar um pouco mais desse tipo de assunto, porém, não sei se eu vou falar aqui no meu canal mesmo, ou se eu vou falar lá no canal secundário, no Paradoxo 2.0, lá eu já falei um pouco desse assunto antes, eu queria soltar esse vídeo aqui, para poder fazer um teste, ver o que vocês acham, e, cara, comentem aí dúvidas, que vocês gostariam de ver, relacionadas a isso, a gente deve estar a uns 20k ali, de chegar aos 200 mil, e esse vídeo aqui, pode ter alguns comentários, que, se lá, deixar algumas dúvidas, que talvez vocês queiram ver respondidas, quem sabe, eu não faço um especial de 200k, de 200 mil inscritos, respondendo algumas perguntas aí, então, deixem sugestões aí embaixo, como falei, comenta aí, se vocês gostariam de ver mais vídeos, nesse estilo aqui, aqui no canal, ou no canal secundário, se você gostou, se te ajudou, não esquece de estar deixando o seu like, se você também não gostou, quer dar alguma dica e tal, cara, fica à vontade, deixa o dislike, comenta no que a gente pode estar melhorando, galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho